O Rolf modernizou, ele tornou a televisão teresopolitana mais profissional. O Rolf hoje em Teresópolis é um ícone. A televisão em Teresópolis existe antes e depois do Rolf. Ele trouxe novas tecnologias, ele trouxe um profissionalismo de uma empresa muito maior, a TV Globo. E eu acho muito interessante, eu acho que Teresópolis foi muito feliz com a incisão do Rolf nas televisões de Teresópolis.